Oi oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal, estou indo para a pizzaria que inaugurou recentemente aqui em Aracaju, então bora lá comigo? E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante pra mim, também ative o sininho porque toda terça-feira, às 6 horas da noite tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo que eu tô morrendo de fome que eu estou indo jantar. Música Cheguei aqui gente, já mostrei o cardápio pra vocês, vocês viram que o preço é muito, muito legal, Muito bom mesmo, não é caro, pedimos duas pizzas pequenas, já pra poder experimentar dois sabores de cada, ou seja, quatro sabores. Música Gente, chegou agora, duas pizzas pequenas com quatro sabores diferentes, vou mostrar pra vocês, que é filé miel com barbecue, calabresa com catupiry, também tem a de churros e essa aqui que é sergipana especial, que é carne só com batata palha. Não sei qual eu vou experimentar primeiro, mas eu acho que eu vou na área de pilé com barbecue. Peguei os quatro sabores diferentes pra poder experimentar junto com vocês. Bora lá, peguei a primeira de calabresa com catupiry, vou cortar aqui. A de calabresa com catupiry, é a minha pizza favorita e depois vem a de carne, que é essa aqui de pilé, vou cortar aqui com vocês. Nossa, tá muito bom, tem barbecue, tá bem assim, com tudo salgado, só que com doce barbecue, muito bom. Agora eu peguei uma sergipana, que é a pizza que mais sai da casa, daqui da nossa pizza, que ela é o quê? Carne só, batata palha e catupiry, é diferente, gente. Deixa eu cortar aqui, e olha que eu nem coloquei catupiry, eu não preciso. Nossa, muito boa. Muito boa. Entre as três, a que eu mais gostei, eu acho, foi a de pilé com barbecue. Essa já tá perfeita. Agora, eu vou comer a pizza doce, que é de churros, eu nunca comi na vida a de churros, porque eu sempre peço de brigadeiro, de M&M, mas de churros, nunca pedi na vida. Então, bora aqui. Olha só, tem canela por cima. Boa, tem queijo por dentro. Muito gostosa. Não mexe o aqui, ó. Tchau. Por hoje é só. Foi um vídeo bem rapidinho, né? Uma saídinha assim, com o meu namorado, pra poder a gente jantar uma boa pizza. Galera, a pizza vale super a pena, tá? Porque não é uma pizza cara, é uma pizza com preço justo e muito saborosa. Então, já sabe. Passe lá na nossa pizza e depois me conte se gostou ou não. Um cheiro. Até a próxima.